Eu quero saber a sua opinião sobre isso aqui. Deputados querem aprovar uma licença ao trabalho pela morte do seu pet. Mas e se o seu dog morrer? Você sabe o que tem que fazer? E caso isso aconteça com o seu dog, você não deve enterrar ele no quintal. Porque pode poluir o solo, contaminar os lençóis freáticos e também o poço artesiano, caso você tenha. A recomendação é que você entre em contato com o serviço de incineração. Ou até mesmo um cemitério na sua cidade, cemitério para pets. Eu fiz uma busca básica aqui na internet e achei esse valor aproximadamente, dependendo do porte do seu cão, em torno de mil reais para cremação. Encontrei aqui também que você pode encaminhar para a prefeitura ou até mesmo para o centro veterinário que existe na sua cidade. E eles vão fazer esse todo o processo diretamente com a prefeitura. E sim, nós também entramos em luto caso a gente perca o nosso animal, devido ao amor que a gente tem por ele e ao valor sentimental que ele tem nas nossas vidas. E agora, sabendo de tudo isso, comenta aqui embaixo se você é a favor ou contra essa lei que vai dar licença de um dia para você resolver todos os trâmites após a morte do seu cachorro.